A Arlequina traiu o Homem-Aranha com o Coringa no GTA V Olá espectadores, Brick e Spider-Man presente E hoje eu tô aqui na praia do GTA V E eu e a Arlequina somos namorados O Homem-Aranha está namorando a Arlequina, galera Quem diria que um herói namoraria uma vilã suprema Que é ex-namorada do Coringa, certo? Mas ó, ela tá aqui galera E ela agora é a nova namorada do Homem-Aranha Se vocês não acreditam, eu dou até um beijo na boca dela Olha isso galera, tudo bem Foi mais ou menos na boca ali, mas eles botaram a língua ali pro canto E é isso, então dá um abraço nela, vou dar um abraço nela Epa, oi meu amor, como é que você tá? High five, yuppie Legal galera, eu adoro esse menu interativo Mas beleza Bem, o Homem-Aranha e a Arlequina estão em um relacionamento muito saudável Muito legal, certo? Eles são fiéis um ao outro e ninguém faz nada de errado Homem-Aranha, eu vi você olhando pra aquela mulher ali do lado Eu vou te meter porrada se você ficar olhando pra mulher da rua assim Que isso, Arlequina, acabei de falar que nosso relacionamento é saudável E você já tá falando mentiras aí, eu nem olhei pra menina ali Qual foi minha tia? Por acaso eu olhei pra você? Viu Arlequina, eu não olhei pra ela Ela tá ali tranquila e eu tô aqui tranquilo também na minha Você tem que ter menos ciúme, você é muito ciumento Isso acaba estragando um pouco as nossas circunstâncias aqui O nosso relacionamento, os nossos momentos juntos Arlequina, você tem que parar com essa bobeira Ai, mas eu não aguento Você é o meu homem Ai meu Deus do céu Beleza, então chega aí Arlequina Caramba, meu corpo tá todo cagado de... Sei lá, de rachadura, sei lá o que que é isso Chega aí Arlequina, vamos pro meu carro aqui Bora lá em casa pra gente assistir uma Netflix hoje, pô Tem uma série nova lá, pô Ai, que droga Eu vou ter que ir no carro desse idiota Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou me vingar dessa mulher que ele olhou Ah, já me vinguei Toma, toma Pronto Ai, ai, eu não vou deixar ninguém olhar pro meu homem Ele é todinho meu Cabão Oi, meu amor Sai do carro, vagabundo Tchau, otário É, é assim que eu engano aquele vagabundo Agora sabe o que eu vou fazer? Só de vingar Matei o pombo Ai meu Deus, eu matei o pombo, gente Eu não acredito Sai daí, seus merdas Eu matei o pombo Eu tenho que salvar o pombo ali Pombo O homem-além tá vindo atrás de mim, mas Ai, tadinho do pombo, gente Tadinho Droga, droga, droga A minha aranha tá ali Ai A minha aranha Vambora, vambora Acelera Pronto, fugimos Fugimos, galera Nossa, fugimos voando Fugimos voando muito alto Ui Ai, que delícia Ai Ai Pelo menos eu acho que deu certo Sabe o que eu vou fazer com o carro desse? Basta Vou quebrar o carro dele Tá nem aí Ele olhou pra mulher ali Agora eu não quero saber mais de nada Absolutamente nada Agora A única coisa que eu vou fazer É chamar o Coringa aqui no meu celular Cadê? Tocinho de coco Vou ligar pra ele, tá? Cadê? Cadê o telefone aqui? Eu não lembro como é que é, gente Aqui é pra gente tirar uma selfie Vamos tirar uma selfie, galera Prontinho Que coisa mais linda Arlequina Vou postar no Insta Que maneiro Legal, legal Ótimo Adorei Ué Vou desligar aqui meu celular Calma, tá salvando na minha Na minha Google Fotos Prontinho Tá, agora eu até esqueci o que eu tava fazendo Mas que porcaria 4x Vou deixar aqui Beleza Ah Moça Oi moça Toma aqui Ih, vou morrer Que isso Me dá esse carro aí Pronto Agora eu vou lá atrás do Coringa Ele já me mandou a localização aqui no WhatsApp Eu vou lá atrás dele E eu vou pedir ele pra voltar comigo Coringuinha Eu estou aqui, meu amor Cheguei pra você, meu querido Oi, eu estava com tanta saudade Eu vou te dar um beijo na boca Você acha mesmo que eu vou cair nesse seu papinho Arlequina Eu sei que você estava beijando aquele filho da mãe Eu sei que você estava beijando aquele vagabundo daquele Empurrou por que, maluca? Ah, é porque eu senti raiva Eu sei que você estava beijando aquele idiota Do Homem-Aranha E eu não sou otário Tá me entendendo, Arlequina? Eu não vou voltar pra você Sua praga Você fica me traindo e fazendo várias besteiras, ó Vai se ferrar Ai, caiu no chão Ué, pegou a arma Por que? Tá maluco? Vai se ferrar você E eu não quero mais saber de você Ai, meu docinho de coco Por favor, me dá um beijinho na boca Ai, que isso, minha linda Assim você me quebra Você ainda beija muito bem Tá, olha Eu vou te dar uma segunda chance, meu neném Senta aí Vamos lá no carro Vamos Vamos ficar Fazer maldades pela cidade E arranhar todos os carros dos outros Ai, eu adoro que você é mal Já estava de saco cheio daquela bondade do Homem-Aranha Ah, não, não, não Não estou acreditando no que eu estou vendo É o Coringa Toma aí, ó Toma, Coringa Qual foi, cara? Toma, toma Pronto Me vinguei, Arlequina Você não vai ficar com aquele cara Tá me entendendo? Pelo menos termina comigo antes, Arlequina Vilã Ah, isso é agressivo Foi sem querer, Arlequina Eu te dei um peteleco no pescoço Não foi de propósito Me desculpe Mas Eu fiquei muito irritado com esse cara aqui Porque Você antes falava que me amava Falava que estava tudo bem comigo Falava que Adorava tudo que eu tinha Mas eu pude ouvir a sua conversa com o Coringa dali, ó Tá me entendendo? Dá um abraço Meu Deus! Eu só queria dar um abraço, Arlequina Levanta Ainda bem que tu não morreu Que isso, Arlequina? Tem um clone dela Não é meu clone, seu idiota É porque bugou Ah, tá? Ah, tá Entendi Então, Arlequina É basicamente isso que eu queria falar pra você, sabe? É... Eu era muito feliz com você E aí você Viu você querendo voltar pra esse Coringa Pra fazer várias maldades Me deixou muito chateado Mas se é isso mesmo que você quer Eu vou te deixar com ele É isso mesmo que eu quero Eu cansei de você, Homem-Aranha Agora vai lá salvar os outros Enquanto eu fico aqui com o Coringa fazendo besteira Ai, tá bom, Arlequina Que droga! Ai Ai, por isso que eu fui com raiva De confiar nela, velho Aí depois ela vai Chega em mim Bonitinha e tal Fala, ah, vamos dar um beijinho Não sei o que E eu vou lá igual um gado Quer saber? Eu acho que eu vou parar de jogar Free Fire Papo reto Ai, opa Calma aí Que que é isso aqui? Quer saber? Melhor eu derrotar esses criminosos aqui Porque No amor O Homem-Aranha não tá tendo sorte, galera Vamos derrotar esses malucos aqui Eita, vários vilões Toma! Nossa, já foram vários Toma! Toma, filhão! Eita! Eita, galera! Olha como é que o Homem-Aranha é poderoso Chola, papito Chola, papitos! Eita! Só toma! Toma na fuça Toma na fuça! Eita! Olha! Eita! Da hora, cadê? Cadê os outros? Aqui, ó Tem tu também, né? Voa longe Outro ali, ó Voa também, maluco! Eita! Cadê o outro? Cadê o outro? Opa! Tá achando que eu ia atirar aí? Tem mais um, galera? Tem mais um pra gente finalizar Ó, ó, ó! Ih, bonitinho lá! Bonitinho me atirando Toma! Toma! Vapo! Tá maluco em geral, galera! Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Apesar do Homem-Aranha ficar meio chateado Muito obrigado a todos que assistiram Deixe seu like, se inscreve E até a próxima! Valeu, falou e fui! Falou! Tchau! 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 Tchau, tchau.